Fala, galera! Aqui é o Avot e bem-vindos a mais um vídeo de Pico Nico, esse jogo que faz muito tempo que eu não jogo. Parei na metade das fases dele, mas resolvi voltar a jogar porque vocês gostaram muito do primeiro vídeo, mano. O primeiro vídeo teve muitas visualizações, vocês pediram demais pra eu continuar a jogar esse jogo. Então, bora dar um play e bora jogar! Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá! Ah, vamos continuar a nossa aventura. Continuar. Eu passei apenas pela primeira fase e agora eu tô na segunda fase, segundo mundo, com o objetivo principal, explorar o mundo. Beleza, velho. Esse daqui, pra quem não conhece, é o Pico Nico. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste ele aqui que tá aparecendo no card aqui em cima e depois assiste esse daqui. Vamos subir aqui pra ver o que tem, velho. Mano, que engraçado. O Pico Nico é um carinha esquisitão com cabeça de lápis. Beleza, aperte Z. Cuidado. Não abra essa porta. O monstro está adormecido. Ih, caraca, velho. Não, eu quero vir pra cá. Mas como que tá adormecido? Eu quero vir aqui. Ué, não dá? Vamos voltar então e vamos continuar a aventura. Vamos continuando aqui na fase, passando pelos... Nossa, o que é isso? Caraca, tem um monstrão. Será que ele vai me sugar? Não me sugou. Beleza. Vamos continuando explorando o mundo com o nosso Pico Nico. Olha os passarinhos aqui. Sai daqui, passarinho. E aí, meus amiguinhos? O senhor Radiante chegou. Cheguei. Não, não é eu. Esse cara aí. Esse cara é o senhor Radiante. Queridos amigos, já faz um tempo desde que comecei a distribuir dinheiro semanalmente. Caraca, será que ele vai jogar dinheiro pra gente? Eu vou tentar pegar tudo. Espero que estejam gostando. Tô gostando, cara. Quero dinheiro. Mas hoje tenho uma surpresa pra vocês. Uma surpresa? Como muitos de vocês sabem, eu montei a sede da Radiante LTTA. Dentro do antigo vulcão. É um lugar maravilhoso e me sinto mal que nenhum de vocês possa desfrutar dela. Será que a gente vai lá pro vulcão? Então eu decidi dar a um de vocês um passeio de graça. E eu vou ganhar, velho. Caraca, eu preciso ganhar esse passeio. Mas felizmente só tem um assento sobrando no meu hobocóptero. Quem será o Felizardo ou Felizarda? Eu. Eu, você, o Felizardo. Hoje o sortudo que vai poder ver a sede da Radiante LTTA é... Ele. É eu? Não é eu. Não, cara. Eu que vou. Não. Fica paradinho enquanto eu pego você. Não. Eu que quero ir. Não, cara. E eu? Bom, por hoje é isso. Semana que vem eu volto. E até lá. Aproveite. Aproveitem sua grana de graça. Caraca, velho. Deixa eu pegar tudo. Você é um ser perfeito. Pode ir. Pode ir. Já que eu não ganhei. Eu quero pegar todas as suas moedas. É, fiquei com tanta inveja por não ser escolhido. Bom, talvez na próxima. Mano, e eu? Eu queria ter sido escolhido. Eu quero pegar essas moedas. Como que eu faço? Será que dá pra subir aqui? E agora eu pulo. Caraca, mas dá pra pular mais alto? Não dá. O que eu faço pra pegar ali? Caraca, velho. Eu não sei pular mais alto. Deixa quieto, já que não dá pra pular mais alto. O robôzão assustou as aves. Admito que foi um pouco assustador. Mas agora você pode usar o teleférico. Divirte-se. Era aqui que eu tinha que chegar, velho. É, eu tava esperando liberar esse teleférico porque eu não conseguia passar pro outro lado da fase. Agora eu consigo e vou conseguir continuar a explorar o nosso mundo. Vamos lá, velho. Caraca! Passei de fase, velho. Era isso. Fase nova. Agora sim vai começar uma nova fase. Objetivo principal, explorar o mundo. Beleza. Pulo aqui. Cuidado pra não cair. Não sei o que acontece se eu cair, mas eu não vou cair. Aperte C no ar para se engachar. Olha que legal, mano. Que joguinho, baleirão, velho. Pega ali. Veio. Agora eu não consigo pegar aqui. Não, mano. Caiu tudo de novo. Caraca, é difícil. Vamos tentar de novo. Pulou. Enganchou. Calma. Agora eu venho aqui. enganchou. Não! De novo caí. Caraca, que difícil. Caraca, velho. Consegui? Caraca, 10 moedas. Boa demais. Nossa, velho. Como eu rolo para lá? Será que eu consigo empurrar? Empurra, pico-nico. Empurra, pico-nico. Uh, caraca. Deixa eu cair aqui para ver o que aconteceu. Nossa... Caraca, mas o que adiantou? O que adiantou eu empurrar essa pedra aqui? Ah, é para conseguir passar aqui, senão eu não ia conseguir. Vamos seguindo com o nosso pico-nico. Só não se esqueça de deixar muito like no vídeo. Se vocês querem que eu continue essa série de pico-nico, esse joguinho maneirão, esse carinha aqui esquisitão. Vamos lá. Vamos lá, velho. Cadê as coisas? Estou vendo lá. E agora para eu subir aqui? Agora lascou, cara. Nossa, mas agora lascou, velho. O que eu faço aqui? Ah! Era só passar aqui, velho. Eu não vi. Por isso que esse jogo é maneirão. Calma, deixa eu explorar aqui para cima. Pegar esta moeda. Será que dá para vir por aqui? Nossa! Olha, e aqui tem outra, hein? Olha que legal, velho. Tem muita coisa para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas como que eu faço? Não dá! Ah, era aqui, era aqui. Era aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Caraca! Subi na nuvem, velho. Aqui? Ei! Mano, mas não dá. Isso que é o problema. Como que eu faço? O que eu faço para subir ali, velho? Aqui! Não, mano. Tem que voltar ali, pera. Boa! Deixa eu vir aqui de novo. Boa demais. Agora eu venho aqui. Pulo aqui. Não! Cai! Nossa! E eu no burro, velho. Não, beleza, mano. Vamos mudar para passar por aqui? Não dá! Caraca! Mas o que eu faço? Deixa eu tentar por aquele outro caminho. Caraca, velho. Esse jogo não é fácil. É difícil passar. Vamos tentar por aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. e veio para cá. E veio para cá. Boa demais. Vamos ver se dá para passar por aqui a fase. E eu vou ter que voltar lá para achar como que eu passo. Não, cara. Como que eu faço? Vamos entrar aqui. Vamos entrar nessa casinha e conversar. com certeza que tem um amiguinho aqui dentro. Olha isso. Ora, ora. E aí? E aí, cara? Boas-vindas à minha galeria de cerâmicas. Sou a Sam, a ceramicista local. Fiz todas essas cerâmicas. Por favor, fique à vontade. Quebrei tudo. Hum, você parece meio desastrado. Talvez seja melhor manter seus pés no chão. Tá bom. Não vou quebrar, não. Deixa a amiguinha ali. Vamos seguir a fase aqui. Isso. Beleza, mano. Deixa eu vir por baixo. Passei aqui. Deu para passar. E aqui também deu para passar. Vamos seguir na fase, velho. Eu cansei de ficar procurando moeda. Pronto. Tá, essa fase foi bem de boinha. Objetivo principal é explorar o mundo. Toda fase a gente precisa explorar o mundo. Seguindo. Beleza. Caraca. Nossa, caiu a árvore. Uh. Essa foi por pouco. Olha, achei o robôzão que eu estava procurando. Até que enfim. Por que ele está arrancando as árvores, cara? Não pode arrancar as árvores, amiguinho. Esse robô está cortando toda a floresta. Que canalha. E agora meus amigos estão presos. Que dó. Vai lá salvar eles. Vou salvar os teus amigos. Ajude os moradores presos. Beleza. Vamos lá. Hum. Tem uma passagem secreta. Vem nada, né? Parece uma passagem secreta, mas não vira em nada. Galera, deixa muito like se você está gostando desse vídeo madeirão. Desse joguinho madeirão. Chamado Pico Nico. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Fique com o Nico que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. E deixa uma pergunta aí se você quiser. O Abut responde. E me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem que eu respondo todo mundo que me segue lá. Tá bom. O que eu faço aqui? Esse é o amiguinho. Ajuda. Ah, eu te ajudo, meu amiguinho. Só preciso descobrir como que eu faço para te ajudar aqui. Tá, aqui eu vou passar. O que eu faço aqui? Aqui eu giro aqui. E vim aqui. Aí, agora eu venho aqui e dou um chute. Boa salvei, amiguinho. Você me salvou. De nada, meu amiguinho. Valeu, esse robô estúpido me pegou de surpresa. Achei que nunca ia conseguir sair da árvore. Ajude os moradores presos. Beleza. Segunda tentativa. Ufa, esse rochedo está bloqueando o caminho. Caraca, mas agora o que eu faço? Ai. Ai, o que é isso? Vai sair da... Não. Ué. Eita. Olha lá, mano. O carinha atacou uma bomba do nada. Que nem era uma bomba. Era uma nozes. E quebrou a mega de uma bolota ali. Nada melhor que minhas pinhas explosivas quando algo grande precisa ser destruído. Tá. Um foi salvo. Falta mais uma. Beleza. Vamos seguindo. Ajude os moradores. Beleza. Ah, não. Mano, o cara está alto pra caramba. Como que eu vou ajudar ele? Vamos rápido. Beleza. Vamos tentar ir bem rapidão. Vamos aqui. Ué. E agora? Aqui mesmo. Aqui mesmo, Vigui. Tá bom. Aqui foi fácil. Agora eu vou passar aqui. Vamos lá, Vigui. Vai lá. E daí, cara? Olha que demora. Aí. Beleza. Vamos salvar o amiguinho, velho. Caraca, estou indo bem. Pegou aqui. Pulou. Agora eu dou um chutão. E salvo o nosso amiguinho que estava, mano, no topo da árvore. Não te conheço e você me salvou. Obrigado. De nada, amiguinho. Vamos seguindo agora a fase. Vou cair. Nossa, cai tudo. Que engraçado que ele cai e não morre. Tá. Fechou o bonde. Vamos voltar para a vila. Eita. Ah, não. Nossa, vai cair neles. Sai daí, cara. O que a gente pode fazer? Eu tenho uma ideia. E você? É eu. Fala comigo, amiguinho. Obrigado por nos ajudar. Você se importa de fazer uma última coisa? Dê um chute nisso. Acertei o robô. Só que ele não explodiu. Que legal. O que? Ele parece útil. Talvez ele possa nos ajudar. Tipo em tempo integral. Não sei não. Não conhecemos ele ou suas motivações. Talvez possamos testá-lo e ver o que ele consegue fazer. Ok. Você parece querer ajudar. Talvez você esteja interessado em nossa organização. Encontre-nos na boate. Boate? Caraca, velho. Objetivo principal. Vá para a boate. Então, galera. É o seguinte. Já joguei muito. Já passei por duas fases. Duas ou três fases. E agora seria a próxima fase. Então, se você gostou desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações. Para receber todos os vídeos. E se tiver muito like. Eu continuo jogando Pico Nico com vocês. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.